Êpa, seu vagabundo da pica-podre, quem é papagai de pirata? Êpa, meu carro! Não conheceu meu carro! Não conheceu meu marido? Eu te matava e desRETA! Vem aqui, faz favor, vou fazer uma pergunta, uma coisa peculiar pra ver se você pode me ajudar. Coisa simples e rápida. Mano, eu tava falando ali com o Jackson Gaguinho, né? E ele falou que você é um doutor que tem a cura para a difunção erétil, cara. Você tem tratamento para a difunção erétil? Ah, tem sim, meu cacau. Então, por favor, me pega no colo aqui e pode executar o serviço, por favor, porque eu já não aguento mais, cara. Você tá me segurando por onde? Lá dentro da enfermaria, menino. Mas ela tá me... Oi? Você tá me segurando em um lugarzinho que tá me dando uma cosquinha, doutor. Já apareceu aqui, ó, tá ligado? As partes suas aqui. Você quer que eu deite na mata, ô, doutor? Mas, peraí, qual que é o seu nome, doutor? Pra mim, nunca esquecer de você. Deca, deca. Não precisa deitar não aqui, ó. Já apareceu aqui, ó. Você já tirou a chapa rápida assim? Caralho, é primeiro mundo mesmo. Ah, tem que ser rápido, né? É o primeiro mundo aqui, cara. Não é SUS, né? Não, não, claro que não. Que a fita tá com a berruga aqui, né? Ah, sim, sim. Você queima também ou não? Vai ter que queimar, mano. Queima ou não queima? Ô, toquinha vermelha. Oi. Vem, vem comigo, eu vou te levar pra fazer um rolê. Vem comigo. Bora, 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 bora. Bora, vem comigo, filho. Ah, bora. O que você tem aí? Fala o que você pretende fazer. Eu quero fazer uma aventura com você. Eu gostei de você. Você parece ser um cara destemida, hein, mano. Nós vamos matar alguém, então. Eu pretendo matar. Você mata, cara? Cara, se você der uma faca pra mim, eu mato. Entra aqui, entra aqui. O que você quer fazer? Pra falar minha segurança, deixa eu ver se não tem nada aí. Ah, sua segurança. Entra aqui, cara. Você tá comigo. Entra aí, cara. Aceita aí, aceita aí. Você tá comigo. Entra aqui. Entra aqui que eu vou te falar uma coisa. E vai ver que sua vida vai mudar, cara. Põe o sim de segurança aí. Fala o que você pretende fazer. Sim de segurança aqui, rapaz. Que é imortal, cara. Ah, imortal é a cabeça da venda. Cara, fala o que você pretende fazer nessa cidade aqui que eu vou fazer com você pra ver se eu quero ver você em ação, mano. Fala. Cara, vamos no departamento de polícia aí. Marca aí que nós vamos lá. Vamos estourar aqui no departamento. Marca aí. Você tem uma faca aí pra me dar? Você viu em ação ou não? Ah, tem um rola. Você quer? É grande? É. Traz. Mano, pela sua voz, pela sua voz e pelo Tinder, seu Tova já tomou vários calibres. Vamos lá. Você não é bandidinho mau, mano. Você é bandidinho de Big Big. Não sou bandido não, cara. Opa. Opa. Para, seu PM. Nossa. Caralho, você matou o PM, viado. Você é doido. Corre, corre. Você é bandido mau mesmo, mano. Agora fudeu, caralho. Agora fudeu, viado. Esse cara vai vir pegar nós. Fudeu, mano. Fudeu, viado. Aí, ó. Olha o bullying. Você não queria adrenalina, cara? Adrenalina. Vamos embora. Você não queria? Vamos embora. Cadê a polícia? Adrenalina aí, cara. Pra ver se seu coração ainda tá funcionando aí, ó. Você vai matar o velho, cara. Eu rolo mais... Porra, pai careca rolando. Já dei fuga. Já era. Aqui ninguém acha mais. Acabei de detectar. Esse vestido que você tá usando aqui, esse top e essa saia. Esse modelo aqui é do Braz, não é não? Você ficou linda, viu? Combinou com cabelo. Só que você não me falou seu nome, né? É que você me perguntou. Ah, agora sim. Você me desculpa pela minha falta de educação, né? Qual que é a vossa graça? E o Nick, como que eu faço pra carregar aqui? Essa mina que tá caindo aqui no chão, a sua irmã? É minha amiga. Não, não sei se não dá pra carregar. Você pode fazer o fechamento. Eu, você e o novinho aqui, meu parça. É só chamar o médico, meu. Você chama o médico? Eu chamar o médico pra vocês aqui. Se tiver de tratamento, você pode deixar que o pai careca tá pagando tudo pra vocês, tá bom? Pode ficar tranquilo. Eu posso pagar aqui pra minha esposa, ó. Pra minha esposa aqui eu pago, que ela é minha esposa, né? Pra minha esposa eu pago o que você precisar. Qual que seu nome é minha esposa? Paga pra mim, careca, também. Não, pra você, mano. Você é meu, você é meu fechamento, peraí. Ah, então, porra. Agora já arrumei uma esposa aqui nova. E hoje mesmo eu vou dar um banho de, eu vou dar um banho de salão de beleza pra ela. Se ela quiser no salão, eu vou pagar também. Vai dar banho é difícil. Tem um salão muito top ali que eu posso indicar a você e levar pra ela lá, mano. Ô médico, o Azul e minha amiga, que tem hora da desgraça pra me ajudar. Calma, moleque. Calma, moleque. Calma, moleque. Desgraça, não vai pra aceitar a porra do chão. Calma, mano, vem. É, o SUS, né, meu anjo? Precisa, eu preciso... Jesus, Jesus. Só Jesus. É, nossa desgraça. Mulher. Se você vai dependendo do SUS, por isso que pra minha esposa eu pago o convênio médico. Eu tô pagando a mil pra ela há três anos já. Quem é essa esposa, moço? A de rosa aqui, é minha esposa. Tá entendendo que só é o que... Quem quer comprar um PT, comprar um PT, comprar um PT, alguém... Olha, vou te dar um dinheiro pra minha amiga aqui, ó. Minha esposa, vem aqui. Posso me dê dois por ativo? Vou falar um negócio pra você. Vem aqui comigo rapidinho. Falar uma coisa. Vem aqui rapidinho. Vê você. Rápido, rápido. Espere. Não tem espaço, minha princesa. Pô, vocês não confessam, não me chamam? Pai, eu não confesso. Bora, moleque. Entra logo. Vamos junto, vamos embora. Anote o meu número. 4, 4, 4. Falta aí, 8, 4. Entra aí, 5, 5, 8, 4. Anote o meu número. 5, 8, 4. Bora, bora. Vem, bora que agora festa tá completo. Vem, bora. Isso, amor? Vai dar uma culpa aí, né, mulher? É o mesmo, não. Vai o quê? Entra no carro. Não tô entendendo. Eu tô aqui dentro do carro quando eu entro. Eu tô simplesmente com o meu fechamento. E o novinho aqui? Quem é teu fechamento meu? Que você é seu marido e é mulher, bem, isso é? É, vamos falar. Acabei de chegar na cesta, ele tá dizendo que é meu marido. Eu sou marido dela. Porque você deu ausadia. Eu mesmo não, meu anjo. Acabei de chegar ao fim de te ajudar, fala uma cagada. Papagaio de pirata. Fala, Michael Lono, José. A partir de agora você é a mulher do meu fechamento aqui, tá? O novinho. Epa, seu vagabundo da pica-podre. Quem é papagaio de pirata? É você mesmo. Meu carro. Não é você, meu carro. Não, você é. Entra aí, entra aí todo mundo. Vamos ali, papai. Entra aí todo mundo. Vamos, vamos, namorada. Vamos, namorada. Namorada do meu papai. Se eu for do meu, eu vou... Eu matou ele? Mata ele, mata ele. Não, você é doido? Mata ele pelo lado de Deus. Você é doido? É, vai matar? Pera aí. Eu vou embora, eu tô com sono, mano. Vou me camuflar aqui, ó. Agora estou camuflado. Os caras vão matar o meu novinho, mano. Aí ela não consegue tirar a faca, ó. Tá bugado, galera, ó. Eu vou matar todo mundo ali agora. Oi, tô aqui. Tô aqui. Essa é a barração. Abre aí. Você tá dentro do carro? Eles fecharam o carro. Tô no P1, pai. Essas vagabundas fecharam o carro, mano. Tô no P1, pai. Abre o carro aí, ô. Tô no P1, pai. Nós vamos pra onde? Vamos pra onde? Saia do meu carro. Saia. Loro José chato, hein, mano? Esse Loro José chato. Se você quer que ela vá dar festinha, se você roubou o carro dela, seu idiota. Não roubei, não. Ela deixou a merda. Então saia do meu carro, meu anjo. É porque ela está semeada. Saia da desgraça do meu carro, rapaz. Você fala, hein, mano? Você comeu o quê? Cai fora, pica podre. É o que você quer? Seu sujo, seu mentico. É o que você quer? Seu passa fome. Tá achando que alguém vai querer comer você, hein? Com a pica de pus. Ah, me poupi. Essa desgraça da pica pequena que gosta de pior que é peixe, desgraça. Você acha que nem essa pica vai sopar essa pica cheia de cabelo, hein? Você é louco, mano. É pra caro, hein? Eu vou ralar. Novinho, eu vou ralar que eu tô com sono. Não dá nem pra chegar perto dela, velho. Mano, isso aqui é uma loucura. Toda vez que eu entro nessa cidade aí, cara, é uma loucura. É dessa daí pra pior. Falou, rapaziada. Fica foda, tiração, vagabundo. Tiração e matou ela um dia, matou ela, mano.